A terceira turma superior ao Tribunal de Justiça estabeleceu uma indenização por danos morais de 100 mil reais contra um médico e uma operadora de plano de saúde. O motivo? Não foram realizados exames obrigatórios durante o pré-natal de uma gestante e a criança nasceu com cegueira e microcefalia. Durante o pré-natal a gestante deve fazer exames que identifiquem infecções e alterações que podem ser prejudiciais ao bebê. A toxoplasmose é uma delas. Este médico explica os riscos deste tipo de infecção e as alterações neurológicas que pode causar. E tratando precocemente você consegue evitar que este bebê nasça com as alterações neurológicas decorrente da toxoplasmose. Mesmo ela tendo um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, ainda há sim chance de que este bebê nasça com a síndrome da infecção congênita pela toxoplasmose e suas consequências. São muito variáveis, pode ir desde uma perda visual, atraso do desenvolvimento, um déficit cognitivo, uma microcefalia. Entre os sintomas da toxoplasmose na gravidez estão febre baixa, mal-estar, ínguas inflamadas e dor de cabeça. Mesmo quando a gestante não apresenta nenhum dos sintomas, o exame deve ser realizado durante o pré-natal para que em caso de infecção inicie logo o tratamento. Foi o que aconteceu com uma mulher em São Paulo. Aos três meses de gravidez ela começou a sentir fortes dores de cabeça e apresentou quadro de perda de peso, o que foi relatado ao médico. Mesmo assim, o exame de sorologia para toxoplasmose não foi solicitado. Sem diagnóstico e tratamento adequado, o bebê nasceu com cegueira devido às sequelas causadas pela microcefalia. A família buscou a justiça, acusando o médico de negligência. Baseado no laudo pericial, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a responsabilidade do médico e o condenou, junto com a operadora do plano de saúde, solidariamente, a pagar indenização por danos morais em 300 mil reais. O acusado recorreu ao STJ, onde alegou que a mãe não havia informado que durante o primeiro trimestre da gestação trabalhou em um depósito de bebidas, local onde há risco de contaminação. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, destacou que o Tribunal Paulista levou em conta que, diante da constatação da falta de imunidade da mãe, o médico deveria ter solicitado, no curso da gravidez, exames de sorologia adicionais. A possibilidade de a mãe ter deixado de informar as condições de trabalho não dispensa o médico do diagnóstico e das condutas profissionais necessárias. A condenação foi mantida e o entendimento foi seguido pela terceira turma, que, com base no valor fixado pelo STJ em casos semelhantes, reduziu o valor da indenização para 100 mil reais. Legenda Adriana Zanotto